Isso é Cézia Belo, bebê! O cabelinho colorido do jeito que eu me amarro, me botar de lar, me botar de pico E joga, joga a rabetona, joga a rabetinha pra as que eu tenho, a bunda grande e a raba pequenininha Joga, joga a rabetona, joga a rabetinha pra as que eu tenho, a bunda grande e a raba pequenininha MC Dane, vai lá o golforo Ele tá louco de balão e eu tô louco de balinha, ele tá louco de balão e eu tô louco de balinha E sacado, me botar, me botar, me botar, me botar, me botar, me botar na minha bonequinha O cabelinho colorido do jeito que eu me amarro, me botar de lar, me botar de lá E joga, joga a rabetona, joga a rabetinha Pra quem tem a bunda grande e a raba pequenininha Joga, joga a rabetona, joga a rabetinha Pra quem tem a bunda grande e a raba pequenininha MC Daring, vai na louvor E joga, joga a rabetona